Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovanna Vacari da Galera Capricho e hoje, neste clube do livro, vamos falar sobre livros com personagens girl power. Antes do termo girl power ser lançado, eu já achava que a Triss Fryer de Divergente era a personagem mais girl power que existe. Pra quem não sabe, Divergente conta a história da Triss e ela era da abnegação e foi pra audácia porque ela é Divergente. Nesse mundo de Divergente, tudo tá dividido em 5 facções. Tem erudição, abnegação, audácia, franqueza e amizade. E a Triss, que era da abnegação antes, foi pra audácia porque ela é toda girl power. Ela é guerreira, ela luta pelo que ela quer. Ela tem todos os direitos dessa facção e ela sempre tá lutando pelo que ela deseja, pelo que ela almeja. E a Triss é toda girl power. Ela é guerreira, ela luta pelo que ela quer. As pessoas, todas as pessoas da erudição estão correndo em volta dela porque querem que ela seja morta, porque ela é Divergente. Mas não, ela tá ali lutando pelo que ela precisa, o que ela tem direito. Então, eu super acho que ela é muito girl power. Ela é muito forte, ela é muito guerreira. Uma outra personagem que eu acho mega girl power é a Mary de Arranha Vermelha. Em Arranha Vermelha, a gente descobre um mundo onde as pessoas são divididas em dois. As pessoas que têm sangue vermelho e as pessoas que têm sangue prata. Nesse universo, as pessoas têm sangue prata, têm tudo. Além de elas serem ricas da realeza, elas também têm poderes. E quem tem sangue vermelho não tem nada. Isso quer dizer não tem poder, não tem dinheiro também. E a Mary, ela nasceu numa família que tem sangue vermelho. Só que ela descobriu que tem sangue prata e vermelho. Então, ela é super diferente de todo mundo. E depois que ela descobre, ela precisa trabalhar num palácio como criada. E algumas pessoas no palácio descobrem que ela tem esses dois sangues. E ela é diferente das outras pessoas. É um risco pra sociedade, vamos dizer assim. E depois que essas pessoas descobrem isso, elas correm atrás da Mary. Então a Mary tem que se proteger. Ela tem que lutar pela sua vida. E como esse livro não é um livro tão moderno, as pessoas não têm aquelas armas modernas e tudo mais, tem que ser uma luta corporal. Então por isso que eu achei que a Mary era tão girl power. Ela luta com o corpo. Ela, além de lutar, ela também pensa de um jeito muito inteligente. Ela é muito girl power. Um livro em que a maioria dos personagens são girl powers é em Querubins, A Balança do Coração, da Marta Ricas. É um nacional, então vocês podem procurar a autora no Facebook, eu super indico. É um universo de anjos. E como a gente tá acostumada a ler aqueles livros em que são anjos masculinos, tá meio saturado, né? Então, quando a gente lê esse livro, é super legal ver, porque as querubins são femininas. E elas lutam como guerreiras. Elas são anjos guerreiras. Cada um tem a sua função, a sua missão. Mas, em suma, todas elas lutam como guerreiras. Nesse livro aqui, que é o segundo da autora, conta a história da Hashira. E ela é uma querida encantora. Ela é toda romântica, toda amorosa, mas não se engana, tá? Porque quando ela pega a espada dela pra lutar, meu Deus! Esse livro tem vários aspectos de Girl Power, porque a autora, a Martha Ricas, ela é muito Girl Power. E é legal como a pessoa é Girl Power, porque ela coloca entre os personagens esse sentido. E as personagens, elas são muito Girl Powers, porque elas lutam pelo que elas querem, e elas são guerreiras. Uma personagem que eu acho muito Girl Power é a Emma, que ela é personagem de A Dama da Meia Noite. E esse livro, pra quem não sabe, ele se passa no mesmo universo de Shadowhunters. Pra quem conhece esse universo de Shadowhunters, sabe que as dores de sombras caçam demônios. Só que não é só esse o inimigo do Shadowhunters de sombras. Pra Emma, neste livro, nessa trilogia nova da conta da Claire, ela precisa descobrir quem é que matou os pais dela. E é isso que eu gosto da Emma. Ela é muito decidida. E ela é parabatai com o Julian. E quem não sabe quem é parabatai, é como se fosse dois melhores amigos que são ligados pelo sangue. E o Julian ajuda muito a Emma nesse processo de encontrar os atletas dos pais. Acontece que o Julian também tem seus problemas, ele precisa muito encontrar a solução pra eles. Então a Emma meio que se vê sozinha, às vezes, em procurar o assassino do pai. E é isso que conta a história. Ela procurando o assassino dos pais. E é essa a luta da Emma. Ela tem que encontrar soluções pros seus problemas. E enquanto ela encontra soluções, a gente percebe o quão guerreira, o quão destemida, o quão forte a Emma é. Essas são as personagens que eu mais acho são Girl Powers na minha estante de livros. Elas são tão guerreiras, tão fortes e decididas que eu me inspiro muito nelas. E esse foi o nosso Clube do Livro. Falamos sobre Girl Power. E eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau! E aí